E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no Fortnite Mas hoje não vamos fazer missão, hoje não vamos fazer lives, não vamos fazer desafios Vamos estar aqui presenteando um competidor que participou, o campeão do torneio de Fortnite Que fizemos na semana passada aí, o Gabriel galera E ele escolheu aqui a varinha estelar que atualizou ontem na loja né E vamos estar aqui presenteando ele, o prêmio recebido que ele vai receber É equivalente a 800 VBOX, que era o valor do prêmio da partida em dupla Que teve no torneio passado, eu vou estar deixando aqui o link desse torneio aqui na descrição E se você também deseja participar dos torneios que a gente está realizando aqui Estamos em parceria com o canal do Davi RDS Estamos fazendo torneio toda semana E se você quer participar dos torneios aí, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder as notificações Deixa seu nome aí, o seu ID de jogador nos comentários Que vamos estar adicionando e mandando aí para vocês As notificações de torneios que está rolando aqui no canal Curta games e também no canal do Davi RDS Pessoal, é isso aí, não perde tempo, se inscreve no canal Segue também a gente aí no Instagram Que toda vida que a gente vai fazer torneio no Instagram A gente vai lá e notifica no Instagram também Que vamos fazer torneio, sorteio de skins, sorteio de VBOX Aqui no Fortinage Muito bem, vamos aqui para o presente O vencedor lá escolheu o ID de 800 VBOX Então ele preferiu escolher essa varinha Estelar aqui, estou com um pouco de solução Vamos aqui colocar como presente E vamos estar, estou gravando aqui Pronto, está sendo gravado Vamos escolher o nome dele lá O nome dele é Gabriel, mas é essa aqui O ID de jogador dele é Só confirmar aqui para não mudar errado, né pessoal Está aqui, vou mostrar aqui para vocês Major Underline Thiago Não sei se dá para ver aí Dá para ver Está aqui HLK Underline Gabriel O nome dele é Gabriel, né O ID de jogador é isso aí Major Underline Thiago Parabéns aí Gabriel Venceu ali O campeonato TUL A live está aí no Canal do Davi RDS Vou estar aqui Vou estar aqui presenteando ele Dando os parabéns também O cara jogou muito Ele e o outro TUL dele, né Vou apertar aqui em continuar Vamos escolher aqui o presente Vou voltar aqui a azul E depois só clicar em enviar Enviando presente Pronto E é isso aí Presente enviado Valeu pessoal Se você deseja também ganhar Presente Participar de skins E sorteios aqui na loja Deixe seu like E até o próximo vídeo Aqui da locadora Puxa Games E aí Puxa Anne Puxa E aí E aí E aí